Olá pessoal, falando de A Fazenda 14, marido de Débora Albuquerque esteve no centro de uma baita confusão nos bastidores da Record TV. Após a vinheta, vamos comentar! Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Envolvendo Alex Galetti, o eliminado de A Fazenda 14. Depois de se envolver em uma tremenda confusão pessoalmente ao lado de sua esposa Débora, nos bastidores da Record TV, hoje mais cedo, o empresário falou tudo o que pensa do espelhão. Na plataforma virtual, invejoso e apagado. Essa é a sua definição. Passou o jogo todo falando nas costas de Débora e aqui fora continua criando enredo. Bruno continuou dizendo que Débora nunca falou de Alex que ele quer criar situações e mentiras para aparecer. Pediu que ele vivesse a sua vida e disse que Vini estava certo sobre ele. Este foi mais um Plantão Comentei e agora espero que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana, tchau!